Música 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 Agora vamos ao que interessa Vim Palmeirense na área Vou dizer assim ó E novamente ele chegou Com inspiração em gol Com muito amor e esposa E emoção em gol Sacudindo a doce Onde tem três minutos O segundo tempo Uma jogada celestial em gol Tá pelo grimo dos caminhos Não tá bem Vim Palmeirense na área E até o grimo dos caminhos Onde tem três minutos Com muito amor e esposa Onde está o grimo dos caminhos A sua paliça e a sua raza Foi um doido e anjo verdadeiro, um doido e placa Que a magnésia agradecida se encantava Foi um doido e anjo verdadeiro, um doido e placa Que a magnésia agradecida se encantava Filho maravilhoso, mas eu sempre te mostrei Filho maravilhoso, mas eu sempre te mostrei Filho maravilhoso, mas eu sempre te mostrei E é que eu vou te falar Olha aqui Ei, tchau, família não, tchau Muito obrigado, hein Olha aqui 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 Olá, rapaziada Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Obrigado E as pessoas Daí na ligada E aí 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 E aí